Um grande sucesso de Mãe das Oiteta É uma doce, é uma venenosa Vamos lá! Parece uma roça De longe a forma tão É toda recortada Alegria, areia, incomoda Venenosa É toda venenosa É pior que o que cobra que a cadela Seu veneno vai cruel E longe na oceão Tem parte o acereião Cuidado com o alitoque A culpade é seu ideal 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 É essa venenosa É pior que o que cobra que a cadela É o seu veneno é cruel É o seu veneno é cruel Se você for uma louca Deixa a cadeia apagar Parece um agulho Ou é João Despeça todo mundo Não para um segundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Saúde Saudade do programa do Estadinha Essa doutrina É inteira Essa doutrina Essa doutrina Essa doutrina Boa noite, nossa! Boa noite, nossa! Questa ruta, ninguém fica reparado! É uma doce! É uma doce! É uma doce! Valeu!